Oi senhores, vamos a mais um de nossos vídeos estudando no CC e neste faremos um comentário ou alguns comentários sobre associação com a relação lógica para nossos alunos com dificuldades, nossos estudantes com dificuldade. Bom, vamos neste vídeo tentar fazer o comentário dessas duas questões, que por sinal são questões simples, mas em termos de construção aqui no nosso vídeo é bastante complicado, mas vamos tentar fazer uma focinha para vocês em relação a essa associação, esse tipo de associação com a relação lógica. Bom, a primeira questão é uma questão da FTN, ou seja, da ESAF, e vem assim, os carros de Arthur, Bernardo e César são, não necessariamente nessa ordem, uma Brasília, uma Paraty e um Santana. Um dos carros é cinza, um outro é verde e o outro é azul. Aqui no caso, nós temos já três pessoas, temos três marcas de veículos e temos as suas respectivas cores. O carro de Arthur, agora alguns dados do problema. O carro de Arthur é cinza, o carro de César é o Santana e o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. Dados do problema. Pedido, ou pedidos, as cores da Brasília, da Paraty e do Santana são respectivamente. Então, senhores, nós temos aqui a fundamentação do problema, os dados do problema, trata-se de um problema que envolve, no caso, pessoas, o nome de pessoas, são três pessoas, envolve também modelos de veículo, a Brasília, a Paraty e o Santana e bem como as suas respectivas cores. Então, por intermédio desses dados, vamos tentar construir aqui uma tabela para ver se a gente consegue chegar a método do problema, que é determinar as cores individualmente da Brasília, da Paraty, do Paraty e do Santana. Bom, vamos então armar aqui a nossa tabela. Senhores, em geral, a tabela desse tipo de associação com relação lógica, uma das maneiras lógica, é você tomar os dados do problema, aqui tomamos o quê? O nome das pessoas, são as três Arthur, Bernardo e César, em relação à coluna, primeira coluna, na condição vertical, e na primeira linha horizontal, nós pegamos os outros seis dados, ou seja, os modelos dos veículos, Brasília, Paraty e Santana, em separado com as suas respectivas cores, cinza, verde e azul. Olha, você nota que aqui abaixo, nós temos as mesmas, os mesmos dados, né, as mesmas cores, que nesta última, esses três últimos dados aqui, em relação às cores do veículo, colocamos aqui também na horizontal, ou, me desculpa, na vertical. Alguns problemas de lógica necessários se faz você usar esse estilo de tabela, motivo, ajuda bastante. Nem sempre usamos, mas está aí o modelo que, em geral, é usado. Bom, vamos então ao nosso problema. Temos aqui os carros de Arthur, Bernardo e César, são um das três pessoas, e o Brasília, Paraty e Santana, não necessariamente nesta ordem, são os seus veículos. Um dos carros é cinza, o outro é verde e o outro é azul. Bom, que é a discriminação, digamos, dos termos da tabela que usamos. Agora, vamos aos dados do problema. O que vamos fazer nesta tabela? Quando fechar um dado, você coloca um S. E como vamos ter que usar um S em cada 3 a 3, ou na condição horizontal e na condição vertical, ou linha ou coluna de cada uma dessas partes, vamos usar um S na condição afirmativa e uma barrinha quando tivermos que fechar, digamos, os três. Quero dizer o seguinte, por exemplo, aqui, o carro de azul é o carro de Arthur. É o primeiro dado do problema, né? O carro de Arthur é cinza. Então, nós vamos ver aqui, Arthur, é cinza o carro de Arthur. Então, o Arthur está casando, digamos, com cinza. Vamos colocar um S para cá. E, já que o carro de Arthur é cinza, significa, como cada carro tem a sua respectiva cor, esse carro não é verde, vamos trazer aqui uma barrinha, e também vem como não é azul. Fechamos com outra barrinha. Em relação à condição horizontal, a vertical, como já fizemos um S aqui nessa primeira linha, vamos ter que fechar aqui essa coluna do S. Já temos um. Então, significa que Bernardo, seu carro não é cinza, e que César também, o seu carro não é cinza. Pronto. Fechamos a condição desse primeiro dado do problema. O carro de Arthur é cinza. Ok? Bom, vamos mais. O carro de César é o Santana. O carro de César é o Santana. Então, nós vamos tomar a linha do César. E, no caso aqui, fechando com a coluna de Santana. Se bem que aqui vamos ter um detalhezinho ainda para fechar essa informação. Esqueci aqui do cinza. Arthur, cinza. Em geral, nos problemas que tem muito dado, esse aqui tudo bem que está bem simples. Mas, vamos aqui usar sempre uma associação com a letrazinha, com, digamos, uma discriminação menor. Por exemplo, Arthur. Vamos, estamos correlacionando com o cinza. Então, quando você pegar problemas longos, você fazendo isso, fica bem prático, você trabalhar mais rápido. Da mesma maneira aqui, o carro de César é o Santana. César, terceira linha, Santana, terceira coluna. Então, o S para cá. O carro de César é o Santana. Significa que o carro de Arthur e o de Bernardo não venceu o Santana. Da mesma maneira, o César, se o carro sendo um Santana, ele não é a Brasília e bem como a Paraty. Para César, vamos trabalhar a chapinha para ele, a associaçãozinha, a chapa de associação. Vamos trabalhar com o C. Ok? César está casando com Santana. Bem, gente, vamos continuar. O carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. O carro de Bernardo não é verde. Então, vamos barriar aqui em verde. E não é a Brasília. O carro de Bernardo também não é a Brasília. Olha só. O que ficou agora? Facílico, né, gente? Olha só. Ficamos com quem? O carro do Bernardo, como vamos ter que ter um S aqui entre esses três, 3x3. E vamos ter o carro do Bernardo sendo quem? O Paraty. E a cor dessa Paraty é o azul. Então, vamos fechar. O carro de Bernardo é o Paraty. Não é o carro de Arthur. O Bernardo, vamos fechando aqui com a chapinha B para ele. Vem como o Paraty, que está se relacionando com ele, né? E vamos lá para o final, né, gente? Aqui, no caso, o carro do Bernardo, que é a Paraty, a sua cor é azul. Como a chapinha do Bernardo, como a de Paraty é o B, temos um Bzinho aqui no azul. Ok? Pronto. Já chegamos a esse dado fundamental. Vamos, então, concluir, né, gente? Já dá para a gente fechar que o carro de Arthur é a Brasília, né? A última lacuna que ficou foi a dele. E, aqui embaixo, o César tem um Santana e a cor dele é quem? É verde. Então, vamos aqui. Vamos fechar o carro de Arthur, né? Arthur é a A, chapinha A, S para ele, ó. A, Brasília para Arthur. E esse carro é cinza. Vamos para baixo agora. César tem um Santana. E o Santana é verde. Ok? César é o Czinho, chapinha C. Aqui está. E aí, senhores, completamos o nosso problema. Ou seja, não precisamos usar, digamos, esse restante de tabela aqui abaixo. Então, nós podemos tirar a conclusão do problema. Qual vai ser... Ou quais são as nossas conclusões? O carro de Arthur é uma Brasília. E ela possui a cor cinza. O carro de Bernardo é uma Paraty. E ela possui a cor azul. Finalmente, o carro de César é um Santana e ele possui a cor verde. Aqui, então, as nossas conclusões. Por que você tem que tirar as conclusões? Porque nós temos que fechar a nossa questão fazendo a opção em relação às alternativas do problema. Ele está interessado que você determine as cores da Brasília, da Paraty e da Santana. Qual vai ser a alternativa correta? Então, vamos chamar aqui as nossas conclusões. E temos lá, né? A Brasília é cinza. Então, cinza pode ser opção A ou opção B, né? Mas vamos para a seguinte. Paraty. Que cor é a Paraty? A Paraty é de cor azul. Então, gente, a A já deixou de ser que a segunda cor, que é a cor da Paraty aqui, é verde. E aqui continua azul. E, finalmente, né? A cor do Santana, né? Realmente é verde. Então, senhores, a resposta correta dessa questão é a opção D. Então, um modelo aí, bem simples, mas que serve de treino, de embasamento, de início, né? Para os seus problemas de associação ou correlação lógica. Gente, vamos aqui a mais um da CESP. E vem assim. Em uma investigação, um detetive recolheu de uma lixeira alguns pedaços de papéis semidestruídos com os nomes de três pessoas, Alex, o Paulo e o Sérgio. Ele conseguiu descobrir que um deles tem 60 anos de idade e é pai dos outros dois, cujas idades são 36 e 20 anos. Então, ele já citou dois dados importantes, nomes, três pessoas e suas respectivas idades, para a nossa tabela. Descobriu ainda o quê? Que Sérgio era advogado, Alex era o mais velho do que Paulo, com diferença de idade inferior a 30 anos. E descobriu também que o de 28 anos de idade era médico e o outro professor. Quer dizer, nós temos aí, senhores, completando os dados do problema, que vem ser, no caso, três pessoas com as suas respectivas idades. E bem como a condição de dois irmãos e um pai, né? E na condição de profissões, né? Temos, então, três dados também nesse problema. Nome de pessoas, idades e profissões. Que ele cita que a profissão do Sérgio é advogado e tem mais um médico e um professor. Senhores, é bem parecido com o anterior. Isso é que exige mais um pouquinho, mas vamos para lá. Vamos aqui considerar a construção da tabela em cima, voltamos a citar, desses três dados fundamentais do problema, que você retira do anunciado do problema. Então, temos aqui as três pessoas, Alex, Paulo e Sérgio, suas respectivas profissões, professor, médico e advogado, e bem como as suas respectivas idades. Beleza? Vamos agora, então, senhores, começar o problema pegando aqui os dados. Trás-se da investigação, e um detetive colheu na lixeira e tal, três pessoas já temos, Alex, Paulo e Sérgio, conseguiu descobrir que um deles tem 60, e é o pai dos outros dois, que são idades 36 e 28 anos. Aí vem agora, vamos baixar agora os dados. Descobriu ainda que Sérgio era o advogado. Então, nós temos a linha Sérgio, advogado. Vamos trazer o nosso S para cá. E se Sérgio é advogado, isso significa dizer que ele não é professor, que ele não é médico, e bem como que Alex não é advogado, e que Paulo também não é advogado. Motivo, o Sérgio é quem é o advogado. Vamos chamar a nossa plaquinha de essa. Ainda não precisamos dela, mas possivelmente no outro vídeo vamos usá-la. Bom, vamos aqui à continuidade do problema. Alex era mais velho que Paulo, com diferença de idade inferior a 30 anos. Olha só, a idade, digamos, dos irmãos, é inferior a 30 anos. Não sabemos ainda quem é quem, mas aqui dá para a gente saber alguma coisa. Alex era mais velho do que Paulo. E se são irmãos, um vai haver o 28 e o 36, porque o 60 necessariamente é a condição da idade do pai. Então, Alex era mais velho do que Paulo. Então, senhores, a linha do Alex é acima, a primeira linha, né? Então, o Alex vem aqui para 36 anos, e bem como o Paulo vem aqui para 28. E aqui já podemos fechar, digamos, os dados em relação a isso. O Paulo, vamos trabalhar com ele, condição de 28 anos, é o mais jovem. Vamos trazer a sua chapinha de identificação, sendo M, associaçãozinha com M. E o caso do Alex, ele vai, eu tenho, possui 36 anos, e vamos trabalhar com a chapinha A. Bom, então, gente, ficou prático agora o problema, né? Já sabemos que a idade do Paulo vem ser 28, e a idade do Alex, 36. Continuando o enunciado do problema, ele cita, o de 28 anos de idade era médico e o outro professor. Então, gente, quem é que tem 28 anos de idade? 28 anos de idade é o nosso M, é o Paulo, né? Então, o Paulo, 28 anos de idade, ele é médico. Então, o nosso S aqui para cá, vamos fechar a coluna e a linha do Paulo e a sua tabinha, e a sua plaquinha da associação, que é o nosso M. Beleza, não? Acabamos o problema, né, gente? Podemos, então, citar o quê? Que Alex, que é o mais velho, né? No caso dos irmãos, é o professor. E o Sérgio, né? Que é o advogado, ele vai ser, ou é o pai, né? Que, no caso, tem 60 anos. Então, fechando o problema, Alex, no caso, professor, e possui 36 anos. Por sua vez, o Paulo, médico, e possui 28 anos. Finalmente, o Sérgio, ele é advogado, e vai, ou possui quantos anos? 60 anos, é a condição do Sérgio. Bem, gente, também nesse problema, não usamos esse complementar abaixo. Podemos, então, citar as conclusões, né? O Alex, o Alex é professor, e possui 36 anos de idade. Por sua vez, o Paulo, o Paulo é médico, e possui 28 anos de idade. Finalmente, o Sérgio, ele é advogado, e é o pai, né? E, no caso, possui 60 anos. Bom, para, então, concluir a questão, vamos às opções, né? Então, na primeira alternativa, vem assim, né? Alex tem 60 anos de idade. Não, negativo, né? Quem tem 60 anos de idade é o pai, é o Sérgio. Então, a primeira já anula. A segunda também, pelo mesmo motivo. Alex tem 60 anos de idade, Paulo 28, etc. Aí tem a opção C. Alex não tem 28. Realmente, Alex não tem 28. Ele tem 36. Mas, vem aqui, a conjunção I, Paulo não é médico. E Paulo é médico. Mas, ele, Alex, não tem 28, devido a essa conjunção, né, gente? Que, para a conjunção ser verdade, as duas propostas, né? As duas proposições, devem ser verdadeiras. E aqui, apenas uma é, né? Ou seja, Paulo, Alex, não tem 28 anos, tudo bem. Mas, o Paulo, não é médico. Mentir, eu, está falso. Opção D. Alex tem 36 de idade. Alex tem 36, verdade. E, Paulo é médico. Verdade, né? Então, Paulo, Alex tem, possui 36. E, conjunçãozinha aí, Paulo é médico. A opção correta é a D. Mas, vamos ver a C. A opção é, Alex não é médico. Tudo bem, Alex é professor, é verdade. E, Sérgio e Paulo são irmãos. Falso, né, gente? Porque, o Sérgio é o pai. Então, para o nosso problema, a opção correta, a alternativa correta, é a alternativa D. Bem, senhores, então, aí, outra pequena mostragem, desse nosso início, de vídeo, sobre associação, correlação. Vamos deixar aqui, no final, duas questões para vocês. Possivelmente, comentaremos no próximo vídeo, né? Tentem fazer, apesar da dimensão, mas, assim mesmo. Mais um outro, né? E, aqui, nós temos, então, a suas, o seu gabareto. O gabareto da primeira questão D, opção D, e a da segunda questão, que essa nossa aqui, a opção E. Bem, até o próximo vídeo, então, deixamos aqui, um pequeno turismo em nosso Cascavel, né? Cascavel é uma cidade, litorânea, pode-se dizer, se encontra a 57 quilômetros de Fortaleza, pela CE040. Aqui, a sua entrada, a sua belíssima matriz, igreja matriz, o nosso artesanato, muito rico em cipó, e a sua cultura principal, né? Produção, castanha de caju, e as suas três belas mais, as suas três praias mais afamadas, que é a Caponga, a Lindérima Praia da Barra Nova, e a das Águas Belas. Bem, gente, no mais, grande abraço, bons estudos, e até a próxima. Tchau.